Música Aqui hoje nós temos três centros de referência O centro de referência que nos recebe, né? Aqui em Júlio de Flora O centro de referência é de Petrópolis O presidente de honra é o Leonardo Poff O nosso também é uma referência, né? Ele é o presidente, ele é o presidente também Presidente, presidente de honra? Ele é o presidente de honra Pronto E nós temos também o centro de Nova Iguaçu Que o pessoal do Concausa leva adiante Que é muito importante Esses três centros de referência Têm realizado um trabalho muito bonito e integrado Eu queria manifestar meu agradecimento a vocês Visitando aqui o Júlio de Flora Mas dizendo que em cada momento Principalmente na experiência triste Que nós tivemos em Petrópolis Em Teresópolis Naquela região toda Diante dos desabamentos O acompanhamento que vocês têm feito Das comunidades ali Tem se transformado efetivamente Não há referência O que é, pessoal? O centro de referência É exatamente o que a expressão diz É uma possibilidade aberta De permanentemente tratar daquele tema Numa comunidade E ao mesmo tempo funciona Para que possamos Para que possamos exercer Pensar e executar Exercer de fato Boas práticas Em uma determinada área Como laboratório Onde nós estamos buscando as melhores soluções E de uma certa forma E de uma certa forma Vocês estão hoje aqui Participando disso Porque nós conseguimos reunir E isso é muito importante Nós conseguimos reunir Sob o guarda-chuva Dos direitos humanos Dentro do conceito De direitos humanos Que é um conceito De dignidade, vereador É um conceito De paz De não violência De justiça Em todos os sentidos Essa ideia Generosa Dos direitos humanos Ela pode reunir Todas as nossas causas E de uma certa forma Eu quero dizer para vocês Que eu acredito Que ainda que a nossa especificidade Seja muito importante A identidade que há Na causa dos direitos Da criança e do adolescente A identidade que existe Nas pessoas que lutam Pela dignidade Daqueles que estão Na condição De viver nas ruas Nosso povo nas ruas A identidade que há Naqueles que sustentam A memória A verdade A justiça Diante dos anos De chumbo E do terrorismo de Estado Do período da ditadura militar Como a pedra de toque O NOC precisa ser desatado Para conseguirmos Com esta noção Da verdade A memória da justiça Trabalharmos a não violência Hoje por dentro Das instituições Cada um de nós aqui Seja na política pública Diretamente Seja na causa Que leva adiante Como executor De políticas públicas No atendimento direto Da sociedade Ou na gestão Seja por participar Dessas causas Cada um de nós Carrega consigo Uma ênfase maior Em uma questão Aqui por exemplo Como é positivo Encontrarmos A agenda de trabalho Das pessoas com deficiência As questões Que dizem respeito Aos idosos As questões Que dizem respeito Aos Aos trabalhadores Do sistema penitenciário E aqueles que estão Dentro do sistema Como? Reeducados Ou apenados Enfim Como é importante Para nós Estarmos aqui juntos Para pensarmos Em termos de direitos humanos Juntos Mas o que eu quero dizer a vocês É que mesmo que cada um Carregue Uma causa Uma bandeira Mais específica Nós não podemos perder De vista A noção A ideia Dos direitos humanos As nossas causas Mais específicas São parte Desta agenda De direitos humanos E aí vai um pouco Da minha indignação Também ao dizer isso A vocês O Biel chegou Lá pra mim Essa semana Vocês sabem Lá no Rio Nós tivemos Um debate Estamos fazendo um debate Com o sistema De segurança Sobre o uso Dos equipamentos Mais modernos Como por exemplo Aquele helicóptero E as câmeras E a possibilidade De enxergar no escuro Infravermelho Sei lá o que Quando usa o helicóptero Lá e São rajadas De tiros Enfim Bom Nós É o nosso papel Nós entramos Nesse debate Como o governo O governo federal No caso Nos oferecendo O governo do Rio Para trabalhá-los juntos A resolução Sobre a mudança Dos chamados Altos de resistência Que pra nós É algo muito importante No Brasil Superarmos O registro de ocorrência Que é feito Como alto de resistência Em qualquer circunstância E conseguirmos verificar O que que acontece Em cada questão E aí o Bial chega pra mim E diz Olha Rosário Eu vi que Os jornais do Rio Falaram deste nosso assunto Dessa nossa proposta E o Bial me disse assim E Na matéria Que estava na internet 280 pessoas Se posicionaram E eu disse Que bom né Bial O pessoal está discutindo O nosso tema Aí ele disse Naquela mineirice dele Que é de vocês E disse assim Todos contra você Mas assim Gente bom De começar a ser mônica É doido né gente Já foi mônica É assim Mas assim Não precisa ser assim Por quê? Porque os meios De comunicação Que nós defendemos A liberdade Nós não queremos Nenhuma censura Mas os meios De comunicação Adotaram uma linha Editorial No último período Que é como se Os defensores De direitos humanos Promovessem a violência Inverte completamente A lógica Passando uma falsa noção Sobre as soluções Diante da violência Que a violência É uma situação complexa Ela tem múltiplos Fatores que a modem Nós talvez Nesta geração Nesta época Meus amigos Minhas amigas Há dez anos Talvez Até pela energia Pela força Pela vocação Do presidente Lula O significado De ele juntar A economia Com o desenvolvimento Social Apresenta a Dilma A obsessão Que ela tem Pelo emprego Pela renda Por não diminuir O nível de emprego No Brasil Porque ela acredita Que isso E acho que ela tem Toda razão Isso é a base Da dignidade Das pessoas Da emancipação Da autonomia Que é o que se procura Mais no plano também Da assistência social É a autonomia Essa dedicação Que o Brasil Tem tido No último período No período mais recente Para superar A miséria extrema É fundamental Para que Não Para que possamos Diminuir Os índices de violência Isso é fundamental Mas Nós sabemos Que trabalhamos Com isso Que não é só isso Veja por exemplo O nordeste do Brasil Nós temos nos preocupado Muito com algumas situações Ou mesmo Regiões No interior do país Regiões que eram Marcadas Historicamente Pelas desigualdades Regionais Regiões mais Deprimidas Economicamente Com baixa oferta De emprego Baixa complexidade Na produção Sem oportunidades Educacionais Essas regiões Registravam Antes de viverem Um processo De desenvolvimento Econômico Um índice Menor De violência Do que na medida Que a renda Chega Que o emprego Chega E que o desenvolvimento Chega lá Porque muitas coisas Chegam Junto Com a renda Com o desenvolvimento Talvez A ação Criminosa Também siga O rastro Do dinheiro Onde começa A ter mais renda Começa a ter mais Violência também Não a violência Interpessoal Não a violência Dentro de casa Que nós começamos A lidar com ela Inclusive Num novo patamar Com a lei Maria da Penha Reconhecendo A existência dela E reconhecendo A responsabilidade Do poder público Sobre aquilo que acontece Entre quatro paredes E relações Que estão Que vivenciam Condições de poder Desequilibradas Isso nós estamos Conseguindo enfrentar Mas essa situação Urbana A paralisação Com que se mata Com que se mutila O uso da tortura Estas situações Precisam Ser Fortemente Enfrentadas No Brasil E aí Ainda que eu não queira Me estender Eu quero destacar Que nós não conseguimos Ter um centro De referência Em cada cidade Mas nós Queríamos ter Assim como O sistema único De saúde É o sistema Assim como Os sistemas De educação Se entrelaçam Em sistemas Que se complementam Assim como Suas Foi constituído Como sistema Único De assistência Social Nós trabalhamos Para a existência De um sistema De direitos humanos Um sistema Articulado Por diferentes Tarefas Missões Com Muito mais Fortemente Com a sociedade Civil Porque na política Pública Que assegura Direitos humanos E que é parte Da agenda De direitos humanos Na assistência Social Na educação Ou na saúde Como políticas Públicas Nós temos aqui Uma forte Presença Do Estado Mesmo na política De segurança Como fazer Segurança É impossível Sem a presença Do Estado No entanto Quando nós falamos Em sistema De direitos humanos Nós pensamos Que esse sistema Tem que ser Muito articulado A partir da força Da sociedade civil Porque a sociedade civil No que trata Direitos humanos Ela tem uma missão Para o fortalecimento Da democracia Para estabelecer Limites Para o Estado Ou ênfases Para o trabalho Do Estado Naquilo que ele tem Que aprofundar A sua atuação Não pegamos de vista Em direitos humanos Que a gente trabalha Com promoção E defesa Com prevenção Da violência E com sistemas De garantias De direitos humanos Sem sistemas De garantias Não existe E ao mesmo tempo Nós trabalhamos Com uma condição Dupla do Estado De um lado Do Estado Que tem que ser Trabalhado Educado Entre todos nós Que somos servidores Seja na escola De onde eu venho Seja nas polícias No atendimento Socio-educativo Na saúde Ou em qualquer lugar Este Estado Ele precisa De um lado Conter a sua vocação Estrutural Para o abuso De autoridade Para a violência Institucional E de outro lado Ele precisa Ser forte O suficiente Para não Permitir A ausência De direitos Para assegurar Que todos Os brasileiros E brasileiras Tenham acesso A que eles É de direito Como? Como? A assegurar Direitos humanos Sem investimentos Cada vez mais fortes Que já começaram A ser desenvolvidos E que precisam Ser percebidos Por exemplo Na educação Na ampliação De vagas Em assegurar As crianças Com deficiência O direito De toda criança E de todo adolescente Que é de estar na escola Como? É impossível Há uma democracia Diferente Que fale Que as pessoas Com deficiência Não têm esse direito E o Brasil Asegura Esse direito De forma Mais reduzida Para as pessoas Com deficiência Notem que o Censo 2010 Indicou que nós Temos 46 milhões De brasileiros 24% Das pessoas No Brasil Apresentaram-se No Censo 2010 Como pessoas Que vivenciam Alguma Condição De deficiência São pessoas Com deficiência Desde uma situação Como a minha aqui Não é? Que eu não consigo Ver o rosto de vocês Se tiver Sem liso ou sem óculos Até uma pessoa Com uma mobilidade Reducida Até as circunstâncias De deficiência Além de físicas Mas sensoriais Motoras Nós não temos Um intérprete de Libras É verdade aqui Do nosso lado Mas nós Precisamos Interagir Com essas linguagens Porque Quando nós estamos De forma Multirracial É que nós podemos Superar o racismo Com o poder Para aqueles que Vivenciam o racismo Sendo exercido também A voz A palavra O poder Quando nós estamos Entre homens e mulheres Com igual poder Nós podemos superar A violência de gênero O machismo Quando nós estamos Por igual Com as pessoas Com deficiência Com as pessoas Sem deficiência Nós somos capazes De perceber Que elas têm O que dizer Mesmo que elas não falem A nossa mesma linguagem E que nós E o meio Que nós vivemos É que são impedimentos A dignidade humana Plena dessas pessoas Então nós não convivemos Nós nos acostumamos A segmentar E a separar as pessoas E essa unidade De convivência Que qualifica positivamente A democracia É uma missão Dos direitos humanos Eu fico pensando Que na frase Que a presidenta Dilma Sempre diz Esse ano Em março Ela fez Uma movimentação E ela tinha Trabalhado muito O Brasil sem miséria E criou o Brasil Carinhoso Então o Brasil Carinhoso Ele é Não é secretário Ele é voltado A famílias Que tem crianças pequenas Inicialmente Ela diz era Seis anos Agora ela diz Era quinze anos E com esta renda Adicional Que cada membro Da família Com crianças E adolescentes Até quinze anos Passou a ter direito No âmbito Das famílias Que estão Participando Credenciadas No Bolsa Família Nós podemos dizer Que em termos De renda Nós superamos A miséria extrema Em termos De renda Que é uma parte Mas é uma parte Importante Com os mínimos Necessários Isso tem um significado Muito grande Ainda que a gente Saiba muito bem Porque nós A NECBH É Biel Biel é a responsável Dessa política Nós trabalhamos Com registro civil De nascimento Com acesso A documentação Civil básica Doze anos atrás 20% da população Brasileira Não tinha registro Não tinha tempo Não tinha certidade Nascimento Todo mundo sabe Para entrar no Bolsa Família Para entrar na escola Para ir numa unidade de saúde Fazer uma vacina Tem que ter documento Quem não tem documento Está à margem É a sub-cidadania absoluta Hoje nós estamos Segundo o IBGE Com 6,6% De pessoas não documentadas Vejam só É um desafio enorme Chegadas nessas comunidades indígenas Quilombolas É o interior do Brasil A região amazônica Onde a maioria Dos nossos não documentados Estão lá Mas é aqui também É no Rio de Janeiro Em Nova Iguaçu É em São Paulo Periferias onde as crianças Não vão ao cartório As mães não levam Então a nossa política Busca colocada Da maternidade O cartório Assegurar Que seja feito Que o registro Seja feito Fazendo os mutirões Em Dourados No Mato Grosso Nós Com a mudança Que o CNJ Produziu Que dá direito As pessoas Das comunidades indígenas Terem a sua própria etnia O seu próprio nome Escrito Asegurado Ou até dois nomes Se quiserem As comunidades indígenas Estão confiando agora Nós entregamos 6 mil registros Em Dourados Uma população Que não estava contada Como detentora De política pública Eu falo isso pra vocês Porque se a presidenta Dilma Diz De um lado Nós estamos superando A miséria extrema Nos que estão No Bolsa Família Nós temos milhares De pessoas ainda As quais nós não chegamos A população Em situação de rua Que o centro pobre É pra chegar A população Essas populações Que são pobres Extremamente pobres Nós não chegamos lá Então a nossa meta E aí ela diz assim Mas Ela sempre diz Mas O fim da miséria É só o começo E aí eu peguei Essa frase pra nós E pro nosso trabalho Se o fim da miséria É só o começo Então Qual é a nossa tarefa E o que vem por aí Como é que nós podemos Não mobilizar o Brasil Diante do absurdo Do que é nove anos Eu queria que vocês fizessem daqui Dos centros de referência Que estão aqui Um abaixo assinado Com os juízes Do CNJ Sobre nove anos E essa semana Dia 14 Aconteceria em Belo Horizonte O julgamento O julgamento da chacina De Brasil De Brasil Ali Numa cidade satélite Numa opicina De fundo de quintal Mais uma vez Dezenas de trabalhadoras Em condições análogas À escravidão Como em São Paulo Como em BH Como no interior do Brasil Fazendo as traficadas Do Maranhão Do Pará E os auditores fiscais Do trabalho Fazendo o seu trabalho Também Há nove anos atrás E o Nair São assassinados Covardemente E até hoje Não está decidido Não teve julgamento Dos mandantes E o julgamento Da irmã Dorothy Que ontem O STF Reverteu A decisão Eu não posso Falar com vocês Com muita segurança Sobre o procedimento Preciso ver o procedimento Mas me parece Ao mínimo estranho Que a única vez Que nós conseguimos No Pará É o único crime Que existiam No Pará Contra os lutadores Pela terra E pela floresta O único crime Que foi punido Foi o caso De Irmã Dorothy Pela visibilidade Que isso Teve no mundo E é revertido No STF Eu não posso Jamais Hoje Eu não poderia Diante de vocês Fazer uma análise Definitiva Mas eu não vejo A não ser As mesmas Que vi Há um mês atrás Quando O crime Contra a Maria Do Espírito Santo E José Cláudio Também no Pará Foi a julgamento Os que apertaram O gatilho Foram condenados A mais de 40 anos De prisão E o mandante Do crime Foi absolvido Com recursos Dependidos pelo Ministério Público Então eu estou Aqui diante de vocês Para dizer o seguinte A nossa agenda De cada um É muito relevante Não discute Um minuto Desse povo da rua Da dignidade humana Em Goiás Goiânia O peão tem que lá Acharam ele Muito cabeludo Falaram até no jornal Mas ele Joãozinho também Né Joãozinho Acharam o Joãozinho Né O pessoal disse assim Ei Joãozinho Vou contar para a turma Que o Joãozinho Foi lá Na hora que a Secretaria De Direitos Humanos Estava lá Em Goiânia Eram 29 pessoas Entre agosto E abril Início de abril Assassinadas Nas ruas de Goiânia Nós estivemos em Goiânia No ano passado Nós fizemos audiência Com o governador Nós fizemos indicações Nós acompanhamos Com o Comitê Nacional Sobre Direitos Humanos Na População de Rua Acompanhamos Com o CDPH Agora Na hora que nós estávamos lá O Joãozinho vai até Matando uma pessoa O Joãozinho vai até o local A polícia não está logo Não está logo Tinha uma delegação perto Hã? Tinha uma delegação perto Tirar por simplesmente Tirar a pessoa do local Sem perícia Sem perícia Nos resta o que? Pedir a federalização Foi o que O Ministério Público Federal Aceitou O requerimento Da Secretaria de Direitos Humanos Ajuizou agora Diante do STJ Porque nós precisamos Ter respostas Diante dessas Questões Eu digo uma coisa Para vocês Nós precisamos Realizar um trabalho Junto às polícias Porque se nós tivermos Na ditadura Afastaram as polícias Locais do povo A ditadura Manobrou As estruturas de polícia De forma a oferecer A formação Mais adequada Como se Na sua lógica Do inimigo interno Quem deveria ser Combatido Era o jovem O ativista O cabeludo O estudante O sindicalista Essa formação Ela está ainda Em vigor No Brasil Os manuais De formação Eles precisam Ser modificados Os policiais Como parte De uma sociedade Eles também Querem viver Em proteção E nós precisamos Acabar Com o rompimento Que há Entre polícias E direitos humanos Produzindo Um trabalho Integrado Que nos faça Contar Com as polícias Da melhor forma No atendimento Da população Com isso Nós já vamos Diminuir a violência Institucional Mas com isso Também Nós vamos Enfrentar Impunidade Real Com procedimentos Corretos Com a perícia Bem feita Com o trabalho Que não busque O resultado De uma investigação Com base Só no depoimento Que não utilize Métodos violentos Nos depoimentos Nos inquéritos Mas que utilize A inteligência O trabalho De perícia O trabalho Para chegar A uma conclusão E dessa forma Nós vamos Enfrentar Impunidade Que nos casos De homicídio É cúmplice Da própria violência Olha o caso Aqui no interior De Minas Nós também Estivemos lá Nós somos Nós somos Na estrada A gente trabalha Muitas horas Para dar conta Das tarefas Em Brasília Estruturais Mas nós somos Promotores De direitos humanos E por exemplo Nós vamos Nos lugares Para estar Para fortalecer Os programas De proteção A testemunha Que eu estou recebendo Na cárcula Do centro de Petrópolis O PPK Nós temos Três programas De execução direta De proteção A pessoas O PPK Programa De proteção A criança e Adolescente A ameaçada De morte Que denunciam Redes criminosas O segundo Programa Que é o ProVita Que é o Programa de Vítimas e Testemunhas De violência Também ameaçados Que nós Retiramos De um local Colocamos Em outro E temos Uma rede De ação No Brasil E fora já Para conseguirmos Atuar Na proteção De testemunhas Que possam Elucidar Sessões criminosas E vítimas De violações De direitos humanos E o terceiro Programa Que nós temos Que é o Programa De defensores De direitos humanos Que está voltado Para aqueles Defensores De direitos humanos Mais ameaçados Ameaçados de morte Porque estão defendendo Pessoas Pessoas das comunidades Indígenas No interior do Brasil A irmã Da Maria Descrição Que não é Biel Agora a Laícia Que entrou No nosso programa Porque diante Da impunidade Lá Ela também Com a sua família Está ameaçada E no programa Defensores A nossa meta É deixar a pessoa Até que seja possível Avaliando a sua condição De segurança No local Para ela fazer Sua causa Para ela seguir Sua luta Para não diminuir Aquela causa E tem sido Um programa Muito importante Para a Secretaria De direitos humanos Porque agora Nós temos Opiniões E informações Sobre direitos humanos Das áreas De conflito No Brasil Diretamente Que pessoas Que estão conectadas Também conosco Assim como Nosso centro de referência Quando houve a morte O assassinato Daquele menino De 12 anos 15 anos No Mato Grosso do Sul Um menino indígena Que foi pescar O menino vai pescar Num açude Num salto à tarde Leva um tiro na cabeça Não pode pescar Num açude Não é para índio Era propriedade privada Criança de 15 anos Os índios Entram na fazenda Para buscar um menino Os índios Daquela comunidade Guarani-Caiuá Decidem Consagrar aquela terra Enterram o menino Naquela terra Mas antes De eles terem acesso Ao corpo Aqui O pessoal Aquela pessoa Que atirou Põe o corpo Do menino Numa caminhonete E vai levando embora Assim como Do cacique início Que foi morto No Mato Grosso do Sul Até hoje Nós não sabemos Onde está Há uma prática De desaparecimento Que não é do período Da ditadura Que é daquele período Acontecido hoje Então leva O menino E no meio da estrada A comunidade Guarani-Caiuá Cerca Barra Aquela Aquela caminhonete E o corpo E o corpo é jogado Para fora Então eles pegam O corpo do menino E enterram Na terra Em que ele foi morto Como uma tradição Da sua cultura O fazendeiro Efetivamente Vai delegacir Conta a sua versão É solto É liberado Que ele se apresentou Tinha garantias Também Mas O que que acontece Ele entra Com uma ação judicial E ganha Uma liminar Para despejar Aquele pessoal Indígena Que estava Junto ao assunto E despejar O corpo Recém-enterrado Do menino Gente, essa é uma das coisas Mais tristes que eu já ouvi Se me perdoe Se eu não consigo contar Para vocês Do jeito que a gente Pude Não é possível Não é? Então Morte de vida Severino Nem a terra Medida Em um povo Que foi dono De toda É certo Que nós precisamos De questões estruturais Mexermos a legislação Ou cumprimos a legislação No que trata As comunidades indígenas Que é uma depressora É certo Que nós temos Uma região Que No período Do Getúlio Vargas Entregou Toda aquela terra Em Lachou Muitas pessoas Fizeram investimentos Mas não é justo Passamos a liminar Trabalhamos O Afonai Estivemos lá Retiramos a família Ameaçada Trabalhamos Com os defesores Um dos defesores De direitos humanos Da região Indígenas Das comunidades É que nos avisam É que fazem chegar Que faz com que a gente Chegue rápido Com a Polícia Rodoviária Federal Com a Polícia Federal Sem as quais nós vamos Conseguir trabalhar Com a nossa Oficiência de Direitos Humanos Então eu digo para vocês Que ainda que tenham Cada causa Pensem No sentido macro Dos direitos humanos E a nossa busca É que o centro de referência Possam Não é Biel Produzir Ações de caráter Da política De direitos humanos Posicionando Esse De forma progressista Avançada Contra as violências Por legislações Avançadas Que percebam Aqueles segmentos Que não tem Sequer a lei Ao seu favor ainda Como se estiverem Estravizados Ainda que tenhamos O código penal Mas não temos ainda A PEC De desapropriação De terras Vigente Nós lutamos por isso É claro que transitado E julgado Com amplo Direito de defesa Mas que isso seja feito Como é Uma substância psicotrópica Alguém que planta Qualquer pede Qualquer coisa Que seja psicotrópico Tem a lei O rigor E tem que ter A terra desatapiável Alguém que explora O trabalho escravo Quem vai me dizer Que é menos grave Uma horda De trabalhadores Estralizados Um trabalhador Uma atenção especial Eu pediria a vocês A um lugar Que não se fiscalize A casa Não se fiscalize Não se pode Por prerrogativas Fiscalizar a casa Das pessoas Mas E o trabalho infantil doméstico E as meninas Trazidas do interior Como se fossem filhas Que vivenciam Não o cuidado Não a atenção Mas o trabalho Puro De uma casa Na mesma idade Das meninas E meninos filhos Dos donos da casa E que vivenciam Um abuso A exploração sexual Nós precisamos Fomentar redes De contato Como o Disque 100 Que eu também peço A vocês Sejam muito mobilizados E divulgados Porque a gente Trabalha muito Para que esse Disque 100 Funcione Criando redes Criando lá Constituindo lá Do telefonema que chega A primeira etapa A primeira etapa Da rede Que se sente É a motivação Da pessoa Telefonar 24 horas por dia 7 dias por semana E a gente Ter lá Uma equipe Que a gente investe Na formação Permanente Para atender Com dignidade Mas esse telefonema Não fica guardado Para nós Esse telefonema Imediatamente É repassado Para o Conselho Tutelar Para a Prefeitura Municipal A gente tem Uma estrutura de parceria Uma situação de idosos Por exemplo De pessoas com deficiência Quanto as polícias E o Ministério Público Na área da infância Nós conseguimos assinar Um acordo De cooperação Com cada Ministério Público Do Brasil E a nossa Denúncia que chega Para nós Chega Online Na mesa do promotor Então Ele vai Ela vai Promotor Promotor Acompanhar O desdobramento Daquela situação De violência Que está sendo denunciada Nós estamos Nos esforçando Para construirmos Então redes De políticas públicas Com olhar Para cada segmento Eu disse Daqueles que não tem a lei A comunidade LGBT Que não conta Com nenhuma lei Do ponto de vista macro Na Constituição Federal A comunidade LGBT Está Há uma referência Clara Própria Todos são iguais Perante a lei Todas as pessoas Devem ser tratadas Com dignidade E direitos Se A declaração Universal Começa Assim A Constituição Do Brasil Finalmente Em 88 40 anos Depois De 1948 Trata E essa É a sua referência Mas é hora De termos uma legislação Como garantimos Com a lei Maria da Penha Para as mulheres Como garantimos Com a legislação Contra o racismo Nós estamos Trabalhando Para constituir Uma lei Sobre os crimes De ódio E preconceito Que abarque Que assegure A comunidade LGBT O direito A liberação sexual Como parte Da vivência Da humanidade Da vivência De cada pessoa É impossível Pensarmos Uma humanidade Em pedaços Onde não cabem Ora os negros Ou os inferiorizam Ora os indígenas Ora as mulheres Ora as crianças Ora os idosos Ora sempre os pobres E ora a comunidade LGBT Como vivenciarmos A naturalização Da violência Que existe Em crimes Bárbaros Terríveis Contra a população LGBT Então eu digo A vocês assim Na Secretaria De Direitos Humanos Nós vamos A a Z Do registro civil de nascimento Da proteção das crianças Diante da exploração sexual Do trabalho infantil Do direito A convivência familiar E comunitária Dos abrigos Das instituições De longa permanência De idosos Nós precisamos Cada vez mais Constituirmos Mecanismos De fiscalização De atenção Nós estamos mudando Rapidamente O perfil demográfico As famílias Também estão vivendo Há uma notaridade Mais baixa O envelhecimento humano É uma vitória Da saúde É uma vitória Do desenvolvimento Das pessoas Nós não estamos preparados Nós não construímos Políticas públicas Adequadas Para vivermos Mais como estamos vivendo Então nós todos Vamos nos preparar Rápido E o Brasil Diferentemente de outras nações Tem nações Que se desenvolveram Que eram nações já ricas E viveram Transições demográficas Como nós Nós não Nós temos que fazer Tudo ao mesmo tempo Porque durante muito tempo Nós fomos parados No tempo Em termos de direitos humanos De direitos sociais Primeiro do ponto de vista Dos direitos As liberdades civis Democráticas Que foram trucidadas No Brasil Com a perseguição A morte A tortura O desaparecimento Forçado Como prática de Estado Isso que foi feito No Brasil Na ditadura Civil e militar Naqueles que se enriqueceram No período da ditadura Também Se valorizando A partir das suas conexões Nefastas Com o poder Por outro lado Se os direitos civis Políticos Viveram Nós vivemos tão pouco É tão recente Nós estamos 25 anos De democracia É muito pouco Para uma nação Todos os períodos Democráticas Foram cortados Sempre As ditaduras Sempre batendo na porta E isso não pode Mais acontecer A nossa opção Tem que ser definitiva Pela democracia Com todas as suas imperfeições Definitiva Pela participação Pela liberdade Pelo diálogo Entre os partidos Pela possibilidade De livre opinião De livre posicionamento De nenhuma censura Agora a democracia Ela é mais ampla Do que o direito de votar Ela é o direito de participar De dizer De falar com o governante De dar opinião Ela é o direito também Que está no plano Dos direitos Humanos Econômicos Que nós estamos fazendo Com a superação Se nós não percebemos A nossa conexão Com a natureza Com o meio ambiente Nós vamos morrer Na medida Em que o destruímos Nós vamos Sucumbir A um modelo De uso A um modelo De vida Perene Com sustentabilidade E é também A dimensão cultural Cultural Não como A cultura erudita Mas como também Acesso ao que há De culturalmente Produzido Não há Nós não podemos Mais reconhecer A existência De uma alta cultura De uma baixa cultura Nós temos que reconhecer Culturas diferentes Que interagem E o Brasil É um país certo Para isso Nós somos Eu ouvi esses dias Isso me deu uma alegria Imensa Eu ouvi a presidenta Dilma Dizer que bom Que nós somos brasileiros Por vários motivos Ela disse ali Numa reunião Que bom Que nós somos brasileiros Eu fiquei pensando Naquilo E eu quero repetir Diante de vocês Nós podemos fazer Dessa nação Muito mais Do que talvez Tenhamos sonhado Nós podemos Realizar Basta Verificarmos O valor humano Que nós temos A diversidade Que existe E valorizarmos Essa diversidade Por isso Quando ela diz O fim da miséria É só o começo Eu penso Que o próximo passo Que vem junto assim É São os direitos humanos A superação da violência A instituição Do que significa A paz Com justiça Estes significados Devem estar Fortemente plantados Na nossa mente Porque isto Não se faz Só com o Estado A mudança cultural Que nós temos Que promover Acontece Se acontecer Com a sociedade O Estado Não é patrão Não é pai Ou mãe Da sociedade O Estado Deve estar Sob o olhar E o controle Da sociedade Ele não diz Que a sociedade Realiza Na democracia Ele é livre Os indivíduos Pensam Existem E isso É que é maravilhoso E o que eu Fundamentalmente acredito Que o papel Da Secretaria De Direitos Humanos Da Presidência Da República Como ordem De auxílio A Presidência Da República Integrada A Presidência Da República É fomentar É posicionar A Presidência Da República E o Governo Federal Diante das injustiças É cobrar Das instituições E fazer a sua parte Como o Governo Federal É verificar As nossas Próprias Contradições Porque nós Temos muitas E talvez Na superação Das nossas Próprias Contradições Possamos ter A credibilidade Palavra fundamental Necessária De Ganharmos Seja os meios De comunicação Que eu citei aqui Seja a própria População De um modo geral Para a noção De que nós podemos Viver sem violência De que nós podemos Ser um país Com menos violência Que a violência Seja Uma absoluta exceção Um ponto fora Da regra E não seja Jamais Naturalizada Na vida das pessoas Essa é a missão Do Centro de Referência De Direitos Humanos Como eu acredito Ainda que vocês Me ensinem dessa missão Todos os dias também E é a tarefa Que a gente tem muito orgulho De realizar com vocês Seja aqui em Juiz de Fora Seja no Rio de Janeiro Cada canto do Brasil Muito obrigada Obrigado